E aí Porra desse jeito não dá eu tô cansado já de firmar em Pega tudo Pacu mesmo O outro cara amarelão que bonito É moleque Tira a mão velho Pacu velho Vamos nenê Vamos nenê Ô cuido Tá bem firgado Porque tá pulando bom Você vai pro Sasha? Filma soltando tá né Nossa linda moleque Brincada Aqui tá igual parque de diversão moçada Olha aí Dá um vog em Ô cuido Pega aqui Não tem zoom aqui não Tem Aperta aí onde você aperta pra gravar Ela tem um negocinho aí tá vendo É aí mesmo Pra frente ele vai pra frente e pra trás Ah do lado né Olha Aê moleque Olha lá na câmera lá É nóis porra É esse sim Vamos soltar ele Pedrão Aqui tá o rei hein Coisa linda Coisa linda moleque Aqui Isso aqui que fica chato Pedrão Aqui velho a gente pega pacu, dourado, piranha, pintado, não aguento mais cara Ô vida chata demais cara Foda né Foda demais Deus do livre guarda E o nenê falou que não gosta do mar Nene Não falei nada não Eu tô sabendo que vocês vão mostrar pro mar Tá sabendo o que? Vocês vão mostrar pro mar Se filmar O mar é secreto Não tem lugar de ver Soltou ela? Aham Ah lá Devolve o bichinho pra água Pedrão Soltou ele de qualquer jeito Deixa ele dar uma respirada Não pode soltar igual eu soltei? Não querido Ficou dois minutos fora d'água né É igual a nós um minuto dentro d'água né Morre afogado Não tem lugar de comer Não tem lugar de comer Tô começando a enjoar já hein Tá falando? Pegou mesmo filha da mãe, Guri Tá falando Guri Tá falando Guri Tá falando Guri Eita! Ele pegou mesmo cara Alá, guri? Ih, é pra cu. Alá, guri? Ah, você não é pra cu. Aqui é o mestre, né, velho? Nem ele acreditou que pegou. Coitado, velho. Filma aí, vou pegar um desse aqui. E ainda falei, será que eu fui, mas eu peguei e comecei a filmar e tum, pegou. Filma, nenê. Tá filmando. Vou abrir a boca, velho. Olha lá. Pegando a isca. Vamos tirar aqui, tira por aqui mesmo, ou já solta o bichinho. Quero ver isso aí, tá enxerotou, hein. Esse é o quinto do dia, o pacu. Soltamos cinco. Já temos douradinho. Cachorra. Cachorra, piranha. Tá ruim, nenê? Pira. Tá ruim, hein, Márcio? Ô, Márcio, hein. Tá perdendo, hein. Cê não me liga, cê não me liga. Brava, aquele filho. Olha lá. Só liga pro dominguinho. Pacuzinho. Tomou. Olha lá. Tá filmando. Pacu de novo. Ó, o cara pegou ali, não. Tomou e a pacu, mano. Não dá nem pra respirar. Tomou e a pacu. Pacuzão, velho. Ô, pacu bonito. Outro batuqueirão, hein. E agora, nenê? O que você sai? Ah, tá encostando muito, nenê. Puta, ainda vai ser que sai. Pô, mas é mais fácil que você se pague mesmo assim? É, porque né, fião? É que é. Cara, escuta o professor aqui, velho. Falei pra você. Nenê falou pra mim. Lembra, nenê, que cê falou? Pode vir quando abriu o peçote, né? Abriu o peçote e vem pra pegar. É só vir que pega, né? Mano, é qualquer um que pega, não, velho. O cara tem que ser meio... O cara tem que ser... Pegou um bicho aqui. Agora não vai saber o que que é. É pra curma, são mesmo piranha, não. Ah, não, o pacu escapou. Pegou os dois. Cê pegou a piranha e o pacu. Cê filmou, nenê? Pacu e piranha. Não, eu peguei o pacu e a piranha foi em cima. É. E ficou a piranha e o anzol. Não, tem que pegar os dois, fião. Pegou os dois, velho. Escapou. É, mano. Tira isso. Mais um filme pra dar grupo. É pra comer, um pequenininho. É a isca, bichão. Cara, foi botar ela, hein, velho. Cara. Pacuzinho. Beijinho, ó. Vamos beijar o bichinho. Vamos beijar o bichinho. Pode beijar. Tira primeiro, né? Hã? Tira a isca primeiro. Tira a isca, né? É, cê beija a isca vai ajudar. Fica grudado. É, grudado para sempre. Unido? Tomou, pacu. Pô, alabe... Menino do céu. E é pacu. E é pacu, lógico. Aqui, vamos soltar esse, ó. Vamos. Água. E filma o outro já. Tá filmando. E é grande. E é grande, bicho. Pacu. Pacu. Ô, Pedrão, velho. Filho, né? Deu zebra. É hora de recolher. Ô, cunhudo. Coisa linda, moleque. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro, porra. Rapaz, se fosse no campeonato, já era campeão. Campeão, né? Já. Quantinha de peixe que já pegou. Dá o boga. Dá o boga. Dá o boga, Pedrão. Dá o boga pra mim, Pedrão. O boga do zorado é bom, hein, velho. É bom pra caralho, né, bicho? Aí não sou o pé. Caralho, velho. Cara, que dourado. Esse aqui, né? Tá dando a bochecha dele. Caralho, lapa, velho. Lapa aí, velho. Pode deixar, velho. Pode deixar ele dar uma cansada, né? Olha aí, você tem um cardônio, alguma coisa subindo ali. Será que é o dele? Seu dele, não tem que bater o saísque, Pedrão. Ele pega também, né? Pega. Ô, cunhudo. É nóis, moleque. Cala, rapaz. Deixa eu tirar aqui da... Delicadinho, bonito. Caralho, velho. Como que... Foi na guelra dele. Vai matar ele, né, né? O que foi na guelra dele? A garateta na guelra dele. Vê aqui. Não pode deixar ele sangrar. Aí, saiu. Saiu. Beleza. Não sangrou? Não, solta. Não, não sangrou nada, cara. Solta, solta o bichinho. Tá lá. Bonito, hein? Vou soltar ele. Lá vai. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Aí, nenê. E o menino? Aqui no Mato Grosso do Sul, não é espesso que assim, né, filho? Foda aqui. O sistema é bruto. Vamos ver o pacuzinho. Mostra a cara, meu bebê. Opa, puqueirão, hein? Ode, gente. Charotou mesmo, cara, hein? Mostra a cara, meu bebê. Ele é o amarelinho. Chega até pra ver o olhinho dele. Amarelo, 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 amarelo. Amarelo. Amarelo, amarelo, amarelo. Amarelo, 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 amarelo. Amarelo, 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 amarelo.